Quais são as consequências, quais são os problemas que um LTCAT mal elaborado traz para uma empresa? Pessoal, de uma forma bem objetiva, traz cinco problemas. Uma empresa tem cinco problemas por causa do LTCAT mal elaborado, por causa da inconformidade ou da falta de qualidade do seu LTCAT. Primeiro, prejudica o trabalhador. É isso mesmo que você ouviu. O primeiro problema é prejudicar o trabalhador. Por quê? Porque para o trabalhador comprovar a aposentadoria especial, ele precisa apresentar provas. E a prova, formalmente falando, é o PPP. E por o PPP ser mal preenchido, em decorrência de um LTCAT mal elaborado, o trabalhador está sendo prejudicado. E aí, o que acontece? Então, a empresa está prejudicando o trabalhador. E onde é que a empresa perde, de fato? Qual é o risco que a empresa tem? Multas e indenizações. Como assim multa e indenização? O trabalhador, ele pede lá o PPP, usa o PPP, faz um pedido de aposentadoria especial, a Previdência vai lá e nega. Ele entra com o recurso CRPS e nega. Ele vai para a Justiça Federal e perde, porque ele não conseguiu comprovar. Pô, mas eu trabalhava. Documento que foi mal preenchido. Ou até na Justiça Federal, ele já alega isso. O que ele pede? Ele pede uma reparação. Ele, tá, peraí, eu não vou ter o meu benefício, a aposentadoria especial é um benefício? Não vou ter o meu benefício, que é um direito meu, porque a empresa vacilou? Não, não. Então, eu vou cobrar a conta da empresa. E o trabalhador faz o quê? O trabalhador, ele cobra essa conta da empresa, entendeu? Ele pede reparação, indenização da empresa, entendeu? Por quê? Porque ele foi prejudicado. E também a empresa, ela é multada. Ministério Público, entendeu? Ministério Público. Sindicato, sindicato também, né? Faz ação coletiva. Então, a empresa... E, pessoal, tem. Não parece, mas tem. Acontece, entendeu? No dia a dia. E, paralelo a isso também, a empresa que foi prejudicada, ela vai atrás de quem elaborou o laudo. Isso acontece, pessoal. A empresa vai atrás de quem elaborou o laudo. Peraí. Eu te contratei para fazer o trabalho, você fez o trabalho, eu fui lá e eu fui autuado, fui multado, tive que pagar a indenização por causa do laudo que você fez. Então, vamos conversar aqui de perto. Isso acontece. Então, esse é o primeiro problema de um ato mais elaborado. O trabalhador é prejudicado. Segundo, a empresa, ela recolhe o adicional para financiar a aposentadoria especial sem necessidade. Ela está tendo um custo, entendeu? Por quê? Ela está recolhendo lá, pagando todo mês para a Previdência Social o adicional de 6%, 9% ou 12% sem necessidade. Ela está pagando porque no laudo diz que tem que pagar, ela está pagando. Só que não deveria, porque o laudo está feito errado. Está feito de uma forma duvidosa. Então, a empresa, ela está tendo um custo. Terceiro problema que um ato mais elaborado traz. A empresa, que aí é o oposto, é o passivo. O oposto do custo é o passivo. Ela deixa de recolher quando precisava. Ou seja, o LTCAT não diz que precisaria estar recolhendo e a empresa não recolhe. Só que deveria estar pagando, porque o trabalhador está exposto a um agente nocivo que seja aposentadoria especial e não há medidas de controle implementadas. Entendeu? Então, essa terceira situação é mais comum. E ela é mais comum ainda naqueles laudos que são elaborados, onde é falado de insalubridade e periculosidade não é falar de aposentadoria especial. Por sua vez, a empresa não recolhe. Mas deveria estar recolhendo porque o trabalhador está exposto. Então, esse é um terceiro problema que as empresas estão passando. O quarto, deixar de enviar as informações, declaração ou ex-social, evento 2002240, ou enviar com divergência. Um LTCAT mal elaborado, a empresa ou ela deixa de enviar as informações, ou ela envia essas informações de forma equivocada. Vou dar um exemplo para vocês aqui, referente a esse terceiro ponto, só para você ter clareza. Olha só o que diz aqui na IN2110. Vamos colocar aqui, S2240. Olha só que interessante. As obrigações acessórias previstas nos incisos 11 e 13 desse capítulo passarão a ser cumpridas pelo envio com sucesso dos eventos 2210, 2220 e 2240. Pessoal, o que vocês acreditam que é com sucesso? Com conformidade. Então, esse é o problema, é o quarto problema que as empresas estão passando. Ou deixe de enviar, ou envie com informação divergente. É o evento 2002240 do ex-social. Deixar de enviar ou enviar com divergência as informações para a FD Reinve. O evento R2010 e o 2020. Beleza? Então, aqui, pessoal, estão os cinco problemas que as empresas têm passado e que está custando caro para as empresas. Caro em termos de conformidade, tempo, dinheiro, ok? Quais são os cinco problemas? Vamos retomar aqui. Primeiro deles, prejudicar o trabalhador, ok? Por quê? Porque a emissão de PPP com base no LTCAT, LTCAT mal elaborado, PPP mal elaborado, trabalhador prejudicado. Outra, recolher o adicional para financiar a aposentadoria especial sem necessidade. O laudo diz que tem que recolher, mas, tecnicamente, legalmente falando, não precisava. Terceiro problema que as empresas estão tendo aí, deixar de recolher o FAI quando precisava, entendeu? Precisa pagar e não está pagando. Quarto, deixar de enviar ou enviar as informações ao E-Social, evento 2002240, com divergência. E deixar de enviar ou enviar as informações AFD-REINF, R2010 e 2020, de forma divergente. Então, esses são os cinco problemas que as empresas estão tendo e o que isso está trazendo para as empresas. Multas, indenizações, custo, passivo. Então, por isso que você precisa ter uma clareza, uma compreensão de como é que você elabora um laudo com qualidade, um laudo com conformidade, um laudo que atenda de forma técnica e legal as finalidades a que ele se destina, para que a sua empresa, o seu cliente, não tenha esses problemas. Música